Meu sonho de amor Te descobri E é isso, Zé Línguez Ó, pra você ganhar a tablatura desse solo aí Basta você me adicionar lá no Instagram e me chamar no direct No Instagram é Gutsilvio, é o primeiro link aí na descrição Então é só chamar lá e nós estamos já